Sejam bem-vindos ao canal Tatiana Trevi no YouTube. Se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho vermelho e faz agora a sua inscrição. Se já é inscrito, clica no joinha e ajuda a gente a fortalecer esse trabalho. E hoje eu vou fazer uma brincadeirinha aqui. Quem vê até pensa que eu sei dançar, né? Mas hoje eu vou estar nada mais, nada menos com o coreógrafo da Cláudia Leite, Júlio Lima. Desculpa aí, tá, gente? Fiquei eu sou metida. E o bailarino também oficial da Cláudia Leite, Robson Mano. Aê! Vamos fazer uma brincadeirinha aqui, vocês olham pra eles e fingem que eu sei dançar, beleza? Bora! E aí, vamos lá, 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 vamos Música 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 Música